Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão extraordinária para aprovimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Conta do Estado do Rio de Janeiro em decorrência da aposentadoria do conselheiro Aluísio Neves Guedes. O rito da eleição será estabelecido no ensino 9º, artigo 241 do Regimento Interno, com a tomada nominal dos votos em aberto, cabendo discussão, encaminhamento de votação e educativo de voto na forma regimental. Bom, quero aqui, boa tarde a todas e todos, boa tarde deputado Dionísio, deputado Luiz, deputado Deodalto, deputado Fábio Silva, deputado Rodrigo Amorim, deputado Bruno Dauaire, deputada Marta, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado doutor Serginho, deputado Bebeto, deputado Tia Ju, deputado Alexandre Freitas, deputado... Boa tarde, presidente. Márcio Galberto, boa tarde. Boa tarde, Quinoploque, boa tarde, Lucinha. Deputado Val, deputado Chico Machado, deputado Gustavo Schmidt, deputado Márcio Canella, deputado Rosenberg Reis, deputado Coronel Jairo, deputado Brasão, deputado Luizinho, deputado Coronel Salema, deputado Marcos Miller, deputado Valdeci, deputado Márcio Pacheco, senhoras e senhores, imprensa, deputado Alexandre. Questão de ordem, deputado Alexandre Freitas. Presidente, obviamente que no momento que eu decidi apresentar minha candidatura, e eu falo isso com o máximo respeito e deferência por todos os candidatos, mas a gente acreditava que o nosso nome seria o nome mais técnico para ocupar a cadeira de conselheiro. Mas a política me ensinou que, às vezes, para a gente conseguir alcançar caminhos maiores, resultados maiores, um bem maior para a população, a gente precisa recuar para tomar impulso. Então, por conta disso, eu retiro minha candidatura para conselheiro do Tribunal de Contas. E desejo boa sorte a todos. Questão de ordem, deputado Dr. Deodal. Também conversei com os colegas, vim nesse momento e decidi retirar minha candidatura ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdo César. Senhor presidente, boa tarde a todos, novos amigos aqui. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui por dois motivos. Em primeiro lugar, eu quero retirar a minha candidatura ao TCE, ao Tribunal de Contas. Dizer para o senhor, senhor, que aqui nessa casa, eu fiz muitos amigos, muitas pessoas que eu amo e considero aqui na casa. Mas existia aqui, senhor, um comentário que eu tinha dado dinheiro a deputado para ter voto aqui. Eu consegui voto aqui na amizade, no respeito, no carinho, porque aqui, desde quando eu cheguei aqui na casa, todo dia eu cumprimentava, abraçava um por todo. E é tanto, senhor presidente, que eu estou falando aqui, senão eu estava disputando a eleição. Eu dei a palavra ao Márcio Pacheco. Nenhuma negociação, aonde nós tínhamos aqui um bloco de dez deputados, hoje não tem mais os dez deputados, são quatro ou cinco que estão com a gente. E o meu representante deu a palavra ao Márcio Pacheco e eu estou aqui cumprindo o que eu apertei a mão do Márcio Pacheco. Tinha falado com os outros candidatos, inclusive o Rosenberg Reis. Falei, Rosenberg Reis, quando chegar um dia antes ou no dia da eleição, eu não sou candidato. Isso aqui eu passei para ele e estou reafirmando. Muito obrigado aí, fica com Deus. Ok. Eu quero dizer que, em relação à verificação de votos, já temos 41 presenças, então já é possível a gente proceder, deputado Carlos Mink, à eleição. Eu convido o deputado Marcos Miller e convido o deputado Valdeci para secretariarem os trabalhos. Então, Marcos Miller vai proceder à chamada e o senhor Valdeci vai secretariar o chamado, para proceder à chamada nominal dos senhores. Então, em relação a isso, nós já temos quórum. Então, deputado Marcos Miller e deputado Valdeci, Havendo número legal, iniciamos o procedimento da eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme a edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo desta data. Comunico que, das sete candidaturas propostas, no dia de hoje, nós tivemos uma que foi, que renunciou ao recurso e tivemos o deputado Valdeci, é, de Odalto, deputado Alexandre e deputado Valdo Seaza. Então, tivemos quatro renúncias. Estão escritos os candidatos Rães, candidato Rosenberg Reis e candidato Márcio Pacheco. Eu estou abrindo a discussão. O candidato quiser discutir aqui, pode ser por aqui ou pode ser no plenário. Isso. Se apresenta, por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rães Springer. Boa tarde ao presidente da LERJ, os deputados que compõem a mesa, os deputados aqui presentes. Faço uma postulação aqui, porque entendo que é uma questão de ordem. Apesar de ter coro suficiente para conduzir o processo eleitoral, gostaria, já que ele começou um pouquinho após o horário, que fosse aguardado os demais deputados comparecerem à sessão. Inclusive em respeito aos mesmos. Vossa Excelência está usando o termo de Vossa Excelência. Nós estamos em remoto. Então, o deputado que estiver distante também poderá remotamente proferir o voto. Os que estão em branco não estão nem em remoto. Mas já deu o coro. Deu o coro necessário para que ele pudesse votar. Então, já temos coro. Eu vou abrir para outros parlamentares que são candidatos, quiserem usar da palavra, poderá usar. Deputado Rosenberg Reis. Boa tarde a todos e a todas. Que Deus abençoe a todos. Aos senhores deputados e deputadas, eu quero primeiro agradecer ao nosso Deus por estar aqui hoje dando continuidade à nossa candidatura. Quero também registrar na tarde de hoje alguns agradecimentos ao meu amigo e irmão Márcio Canella, ao prefeito Vaguinho, de Belfor Roxo, ao meu querido amigo Brazão, meu deputado Pedro Brazão, ao querido missionário R. R. Soares, ao deputado Felipe Soares, ao meu amigo Flávio Bolsonaro, ao meu querido pastor Sila Malafaia, ao deputado Samuel Malafaia, ao meu amigo querido Averer, a todos os deputados que acreditaram e acreditam na nossa candidatura. Quero cumprimentar toda a mesa, quero agradecer ao meu amigo Bruno Dauari, desde a primeira hora, junto conosco, e agradecer a todos os deputados e deputadas que estão no plenário. Não poderia deixar de registrar também o apoio ao nosso querido prefeito Eduardo Paes e me sinto honrado estar aqui disputando essa vaga para o Tribunal de Contas. Minha decisão de me habilitar a este cargo tão importante que é o Tribunal de Contas, pela minha história, pela minha trajetória, Bruno, eu que já vim, já fui secretário municipal, dos meus três mandatos aqui nessa casa, sempre sendo um deputado cordial, um deputado que fala com a esquerda, com o centro, com a direita, um deputado que tem uma flexibilidade e um deputado, Márcio Canella, que está pronto para representar qualquer deputado que esteja aqui dentro desse plenário. Não representar só essa casa, essa casa tão importante, mas também representar os 91 prefeitos do nosso Estado, o Estado do Rio de Janeiro. Representar cada ente, seja a Câmara, o Poder Legislativo, representar essa casa no Tribunal de Contas. Jamais estaria aqui nesse plenário, jamais estaria aqui nesse plenário, Lucinha, se eu não tivesse construído uma candidatura. Eu sei por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo esse discurso, mas eu entendo o processo, é um processo democrático, ele tem que ser respeitado, eu respeito cada deputado, cada decisão que for tomada aqui, hoje, na tarde de hoje, com o seu voto, cada um tem a sua vida independente, com o seu mandato, podendo fazer uma escolha. Uma coisa, eu garanto, eu estou pronto, preparado, para assumir esse cargo no Tribunal de Contas, com a minha experiência, dos meus três mandatos nessa casa, para poder representar cada um dos senhores, representar os prefeitos, e representar a política. Se essa vaga não fosse desta casa, se essa vaga fosse do Tribunal, se essa vaga fosse do Executivo, jamais estaria disputando. Essa vaga é a do Legislativo, e o Legislativo, hoje, vai julgar com a sua consciência, com a sua independência, quem deverá representar aquela cadeira no Tribunal de Contas, para julgar as contas de município, de Estado, julgar as contas de gestão. Fica aqui o meu muito obrigado, fica a reflexão, não retirarei minha candidatura, não retirarei, porque pessoas, como Márcio Canella, outros deputados, confiaram, estão comigo, desde o início, jamais colocaria no meu currículo, de chegar a este plenário, e tirar a minha candidatura. Respeito quem retirou essas candidaturas, mas eu me sinto preparado para representar cada senhores no dia de hoje, nesta Casa, e também respeito as decisões de cada parlamentar nesta Casa, de quem vai votar, e a vida que segue. Deus sabe de todas as coisas, Deus é maior, Ele sabe o que é melhor para mim, e sabe o que é melhor para vocês. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde para todos. Obrigado, seus deputados. Deputado Márcio, quer usar da palavra ou não? Só quero agradecer a oportunidade, senhor presidente, de apresentar meu nome, nessa importante disputa, aqui na Assembleia. Obrigado, presidente. Agradeço a todos e a todas, e especialmente a vossa excelência. dando procedimento. Eu abri para o senhor falar. Não, não. Questão de ordem não existe. Eu vou deixar a vossa excelência, a vossa senhoria falar. Por favor. Boa tarde. Excelências, deputados, integrantes da mesa, boa tarde aos colegas que receberam a minha visita. Gostaria que soubessem que participo hoje de uma eleição onde acredito que todos os requisitos constitucionais foram documentalmente comprovados. E me vejo em total condição de poder participar de um processo eleitoral. lembrando a todos que hoje estamos votando um cargo de grande responsabilidade, de grande interesse público, onde o destinatário final é a nossa população. Gostaria que todos refletissem com relação ao que vão entregar para a população. Muito obrigado a todos. Peço seu voto. Convido o deputado Marcos Miller para presidir com a secretaria do deputado Valdeci da Saúde. Passo a palavra ao deputado Marcos Miller para que proceda a chamada. Boa tarde, senhor presidente. André Celiano. Boa tarde, meus pares. Eu pediria silêncio a todos para poder fazer uso da fala aqui e efetuar a lista de chamada. Atenção a todos, hein? A chamada será feita para a lista em relação à eleição do cargo do Conselho do TCE. Como vota a deputada Adriana Baltazar? não está presente. Como vota a deputada Alana Passos? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. quero deixar o meu voto e a minha declaração do meu voto. Após ler esse extenso currículo que eu recebi, o meu voto é no doutor Rães. Por ser uma pessoa técnica, está exercendo a função no Tribunal de Contas desde 1994 e por eu ter sido uma das autoras de um projeto que inclui isso, o meu voto é no doutor Rães. Obrigado, deputada. Como vota o deputado Alexandre Freitas? Deputado Alexandre Freitas, presidente. Como vota o deputado Alexandre Kinoproc? Bom dia, presidente. Bom dia a todos, lembrando que o TCE é um tribunal importante de auxílio à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e sabendo que, respeitando todos esses que são candidatos, conheço o Parlamento, conheço o deputado Márcio Pacheco no qual preside a CCJ, a sua experiência, o seu conhecimento profundo e por isso meu voto vai no deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Alexandre, como vota? Boa tarde, senhoras e senhores. Meu voto para o meu amigo, meu irmão de igreja, cantor, deputado Márcio Pacheco. deputado Márcio Pacheco, candidato, dois votos. Anderson Moraes, como vota? Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? A nossa, senhoras e senhores. Meu voto é do deputado Márcio Pacheco. três votos o deputado Márcio Pacheco. Como vota o nosso presidente, deputado André Siciliano? Márcio Pacheco. Quatro votos o Márcio Pacheco. Como vota o deputado André Corrêa? Senhor presidente, está na Constituição, né? O deputado Márcio Pacheco cumpre todos os requisitos, tenho certeza que vai representar muito bem, tanto do ponto de vista técnico e também com sensibilidade política no Tribunal de Contas da Constituição Federal e a Constituição do Estado colocam essa questão. Então, tenho certeza que o deputado Márcio Pacheco vai ser um grande conselheiro. Meu voto é no deputado Márcio Pacheco. Cinco votos o deputado Márcio Pacheco. Como vota o deputado Beberta? Meu voto vai para o Rosenberg Reis, meu amigo e irmão. Obrigado, deputado. O deputado Rosenberg fez um voto. Como vota o deputado Pedro Brazão. Chegamos. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, André Siciliano, presidente. Eu voto, meu voto é para o Rosenberg. Rosenberg Reis, dois votos. Como vota o deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, senhor primeiro secretário Marcos Miller, eu, há um ano e meio atrás, senhor presidente, eu empenhei a minha palavra e o meu posicionamento a favor de um deputado desta casa. E hoje, uso esse microfone para reafirmar o meu compromisso. Então, o meu voto é no deputado Rosenberg Reis. Deputado Carlos Macedo, como vota. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós tivemos aqui a formação do tribunal misto e eu coloquei o meu nome à época para ser um dos representantes da LERJ, um dos cinco deputados para participar do julgamento do ex-governador Wilson Witzel. E, graças a um grupo composto por amigos, como, por exemplo, Jair Bittencourt, doutor Deudalto, o próprio Valdo Seaza e tantos outros, eu fiquei comprometido de, quando eles precisassem do meu voto, ali eu estaria presente. Em primeiro momento, eu mantive um acordo com o Valdo Seaza, que retirou sua candidatura e, há dois dias, Valdo Seaza me ligou pedindo um apoio ao deputado Márcio Pacheco por um entendimento, um acordo entre eles. Quero cumprimentar a todos os candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em especial Rosenberg Reis, meu irmão de fé, a quem eu amo, tenho imensa consideração, o meu voto hoje vai para o também competente, meu amigo, meu irmão, Márcio Pacheco. Obrigado. Deputado, Márcio Pacheco, seis votos. Como vota o nobre deputado Carlos Mink? Senhor presidente democrático, André Siliano, colegas da mesa, bem, a bancada do PSB reuniu também com a bancada do PSOL e com outros deputados, inclusive também com os deputados Luiz Paulo, Ferreirinha, Marta Rocha, e nós estávamos discutindo todo esse processo. Primeiro, todos nós muito preocupados com as questões que foram levantadas na mídia sobre o que ocorria, o que não ocorria, que nos incomodou a todos, independente de tudo. o que leva a discutir, deputado André Siliano, mais adiante, quem sabe, o aperfeiçoamento das normas para chegar a essa tão importante indicação. Eu também quero dizer, como membro da CCJ, titular há muito tempo, eu quero dizer que temos uma relação muito respeitosa e de reconhecimento com o trabalho do deputado Márcio Pacheco, que é presidente dessa comissão, embora também seja líder do governo, sempre manifestou uma posição republicana independente, por todos nós reconhecida. Bom, nós somos pessoas partidárias, tentamos chegar com esse bloco todo a uma posição e, na verdade, discutimos duas posições diferentes, a posição da abstenção e a posição do voto no Hans Spring, que é um auditor independente do próprio Tribunal de Contas. Então, nós do PSB, ouvindo também a bancada do PSOL, nós vamos votar no senhor Hans Spring para o Tribunal de Contas. Dessa forma, nós não queremos desqualificar os deputados, de forma alguma. Temos grandes companheiros, temos grandes companheiros aqui e todos são capazes de desempenhar essa função. Queremos também prestigiar o corpo técnico do Tribunal de Contas, que também é algo importante, valorizar as pessoas de carreira que são, digamos assim, mais isentas em relação a uma influência direta política, digamos assim. Então, meu voto, presidente, é no senhor Hans Spring da Silva. Sr. Ramos, dois votos. É só uma ideia aqui para os nobres companheiros aí, os pares. Faltam muitos deputados ainda para dar o seu voto. Evidentemente, claro, a declaração, mas vamos procurar ser mais sucinto, porque devido a avançar temos outros trabalhos na casa também. Aí eu agradeço. É só uma ideia. Deputada Célia Jordão, como vota? Boa tarde a todos e a todas. Seguindo aqui a orientação do meu partido PL, meu voto vai para o deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, sete votos. Como vota o deputado Chico Machado. senhor presidente André Siciliano, eu quero, antes de mais nada, dizer que nós temos a oportunidade de analisar todos os nomes, todos qualificados. eu voto no deputado Márcio Pacheco, que durante anos presidiu a CCJ, durante anos teve uma convivência harmoniosa e, acima de tudo, preenche todos os pré-requisitos legais para ser o representante no Tribunal de Contas e desejo muita sorte, muito trabalho ao deputado Márcio Pacheco. meu voto é no deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputado. Márcio Pacheco, oito votos. Como vota o deputado Chiquinho da Mangueira. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, tudo bem? Você está sempre bem, né? Eu também. quero declarar aqui o meu compromisso, o meu voto de um ano e meio, dois anos atrás, que é com o deputado Márcio Pacheco. Márcio Pacheco, além de ser meu amigo, é um cara que eu assumi um compromisso com ele e mantemos esse compromisso até o dia de hoje. desejo toda a sorte do mundo para o Márcio que ele merece. Meu voto é Márcio Pacheco. Obrigado. Deputado Márcio Pacheco, nove votos. Como voto, o coronel Jairo. Deputado coronel Jairo. Presidente, o regime democrático leva essas práticas e tem um momento que é crucial. Eu quero deixar público aqui o meu agradecimento nos momentos mais difíceis da minha vida. O deputado Valdo Seaza ajudou no momento difícil que eu estava vivendo em relação ao amor da minha vida, que é o meu filho. Hoje tenho todas as provas da inocência dele e vocês verão nos jornais a reviravolta desse caso. não preciso fazer apologia porque vocês verão. E ele foi o único que chegou, ele é amigo do Jairinho, lá vereador, e nesse momento ele foi muito solidário. No entanto, ontem ele me chamou e disse que ele, ele será candidato à próxima vaga e estava tirando a candidatura dele em benefício do nosso amigo Márcio Pacheco. Então, o meu partido, Solidariedade, meu amigo Márcio Pacheco, tenho certeza que vai representar a Assembleia, tenho certeza que será um homem forte no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. e esse meu voto é consciente que eu estou fazendo o melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Meu voto, deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputado. Deputado Márcio Pacheco, 10 votos. Como voto, deputado Coronel Salema. Boa tarde a todos. Parabenizando os demais candidatos pela postura, pela lisura da campanha, de cada um, mas eu já tinha um compromisso com o meu conselheiro aqui na LERJ e mais do que nunca agora, conselheiro no Tribunal de Contas, Márcio Pacheco. Obrigado, deputado. Deputado Márcio Pacheco, 11 votos. Como voto, a deputada Dani Monteiro. Senhor secretário, Marcos Miller, que conduz os trabalhos, os últimos anos foram muito duros para o Estado do Rio de Janeiro. A gente assumiu essa legislatura com uma tarefa muito difícil de praticamente refundar o Estado do Rio de Janeiro. E uma dessas missões, um desses desdobramentos da LERJ é recompor o órgão do Tribunal de Contas do Estado. Um órgão que foi especialmente vilipendiado nos últimos anos. Nossa bancada do pessoal buscou entender e mapear as candidaturas colocadas, conversamos com outras bancadas da Casa e chegamos a uma avaliação que é necessário uma composição que traga todos os requisitos que precisa para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. sobretudo a experiência técnica. Muitas vezes aqui na LERJ votamos conselheiros para outros órgãos de controle e nossa bancada sistematicamente traz essa ponderação dos cargos técnicos. Analisamos os candidatos, ouvi os candidatos, li o material do candidato Rans e ao ver da nossa bancada do PSOL é o candidato que realmente consegue cumprir os requisitos necessários e que assumirá junto conosco aqui da LERJ a difícil tarefa de reestruturar e praticamente refundar o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu, deputada Dani Monteiro, voto para o Tribunal de Contas do Estado para o conselheiro Reis. Reis, três votos. Como voto o deputado Daniel Librelon. Senhor secretário, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os parlamentares. Senhor secretário, senhor presidente, não desqualificando os candidatos que se colocaram à disposição a essa vaga, eu quero aqui registrar o meu voto à pessoa do deputado Márcio Pacheco para que ele possa nos representar e representar ao Estado do Rio de Janeiro no Tribunal de Contas. Obrigado. Obrigado, deputado. Doze votos, deputado Márcio Pacheco. Como voto, deputado, delegado Carlos Augusto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Muito difícil não votar no Rosenberg Reis. Muito difícil. Mas, o meu primeiro voto já tinha me apalavrado com o Márcio Pacheco, até por questões da nossa Previdência, nossa lei orgânica e etc. Mas é muito difícil não votar no Rosenberg Reis. E um dia, talvez, a gente consiga recompor isso, porque é um cara que eu tenho muita consideração. Márcio Pacheco, presidente. Obrigado, deputado. Treze votos, deputado Márcio Pacheco. Como vota o nosso decano aí, Dionísio Lins? senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores candidatos, eu tenho muita honra em poder votar no Márcio Pacheco, porque nesse momento eu voto com louvor, por orientação do ex-ministro e governador Francisco Dornelles, que é presidente do nosso partido de honra nacional e presidente do Rio. De modo que eu voto Márcio Pacheco, votando com louvor. O voto do ministro Francisco Dornelles, Dionísio Lins. Deputado Márcio Pacheco, quatorze votos. Como vota o deputado doutor Deodalto? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quero agradecer os meus colegas, meus apoiadores, no entendimento ontem, com nossos amigos, decidi retirar minha candidatura e assim apoiar a candidatura do deputado Márcio Pacheco. Meu voto, Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, quinze votos. Como vota o deputado doutor Serginho? Seletíssimo senhor presidente, nobres colegas, queria cumprimentar todos os candidatos, deputado Rosenberg, deputado Márcio Pacheco e o concorrente candidato Hans Spring. O partido PL fechou questão sobre a matéria, obviamente, que cada deputado tem sua autonomia, senhor presidente, e seguindo orientação partidária, já encaminhando o voto, inclusive da bancada, o meu voto é para o deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, dezesseis votos. Como vota o deputado Eleomar Coelho? Inicialmente, eu gostaria de deixar muito claro que o meu voto não significa desqualificar qualquer um dos outros candidatos. Apenas isso aqui é uma casa política, as posições políticas são definidas de forma muito clara, de forma que eu tenho uma posição política, posição política defendida pelo meu partido, então eu acompanho o voto que foi dado aqui pelo nosso líder Carlos Mink, votando exatamente no servidor concursado do Tribunal de Contas, Hans Springer da Silva. Candidato Hans, quarto voto. Como vota a nobre deputada enfermeira Rejane? Presidente, demais deputados, hoje é um momento muito importante dessa casa, nós estamos votando democraticamente no nome para compor o Tribunal de Contas do Estado, o órgão que julga também as contas do governador. E eu estou a três mandatos nessa casa e o Tribunal de Contas a grande maioria das vezes aprova com ressalvas contas de governadores que muitas das vezes nem respeitar a Constituição no mínimo constitucional da saúde e da educação o governo faz. Então é um órgão que a gente tem que ter uma leitura muito importante porque influencia e influencia muito essa casa de leis. Todos os candidatos aqui a gente tem imenso respeito ao deputado Márcio Pacheco, ao deputado Val, ao deputado Rosenberg, ao Alexandre e todos os outros. No entanto, eu acho que esse cargo não pode ser indicação. Esse cargo não é para ninguém ficar a vida inteira com o salário sem precisar passar pelo crivo político. Está até errado você se candidatar, ser eleito e ficar para a vida inteira com salário altíssimo. está errado isso. Precisava, presidente, mudar a Constituição, mudar essa forma que as pessoas às vezes se candidatam para ter uma vida tranquila. Então, eu acho que esse órgão nós precisamos ter pessoas que realmente sejam pessoas técnicas ali dentro. Técnicas. os técnicos sim. Muitas das vezes recusam as contas do Estado e os conselheiros não seguem as orientações. Então, baseado nessa minha concepção de que o cargo é técnico, baseado na minha convicção que nós temos um campo mais à esquerda que vota em bloco, o meu voto vai para o candidato técnico que é o Hans. Candidato Hans, cinco votos. Como vota o deputado Eurico Júnior? Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu vou votar pela orientação do meu governador que tem feito muito pelo Estado do Rio de Janeiro. eu voto no candidato Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, 17 votos. Como vota o nobre deputado Fábio Silva? Senhor presidente, quem me dera ter dois votos para proferir nesse momento? Quem me dera? Confesso até que meu coração se entristece um pouco porque tenho o deputado José Werger Reis como um grande amigo e mais do que isso um irmão em Cristo. Mas nesse primeiro momento o meu voto é o deputado Márcio Pacheco. Que Deus abençoe. Deputado Márcio Pacheco, 18 votos. Como vota o nobre deputado Felipe Soares? Voto no Rosenberg Reis. Rosenberg Reis, quatro votos. Como vota o deputado Felipe Poubel? Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, quem nos assiste pela TV Elege e público presente. Presidente, eu sempre fui muito disciplinado e não poderia deixar de acompanhar o fechamento de questão do meu partido, o partido liberal, o partido do presidente da república e do nosso governador. Então, por orientação do nosso partido, do nosso governador, eu voto em Márcio Pacheco, presidente. Candidato, Márcio Pacheco, 19 votos. Como vota o deputado Frávio Serafim. Senhor presidente, a gente tem que debater realmente a estrutura do Tribunal de Contas do Estado. eu acho que a gente discutir aqui nessa casa e votar é uma estrutura legítima. Mas se a gente não consegue fazer com que o Tribunal de Contas não seja uma extensão direta dos grupos políticos que estão no poder do Estado, tem um problema nisso, porque ali também é um órgão que tem uma mediação prioritariamente técnica. E aí, não quero com isso dizer que os candidatos não tenham qualificação técnica, mas eles são candidatos que têm a sua trajetória ligada ao centro da arena política. Estão diretamente engajados nisso. Com isso, não tem nenhuma mediação. Com isso, não tem a mediação da técnica com centralidade. Por isso, nós, o pessoal com o PSB, com o PCdoB, com a esquerda aqui da Assembleia, parte da esquerda, definimos o voto no candidato Rães para reafirmar essa principalidade técnica do Conselho do Tribunal de Contas do Estado. Candidato Rães, seis votos. Como vota a nobre deputada Franciane Mota. Boa tarde. Bom, desejo boa sorte, né, a todos os candidatos, todos são amigos, queridos, mas hoje meu voto vai para o Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, 20 votos. Como vota o deputado Giovanni Ratinho. Presidente, boa tarde a todos. Eu conseguindo meu voto para Márcio Pacheco. Candidato Márcio Pacheco, 21 votos. Como vota o nobre deputado Gustavo Tutuca. Me pulou o Gustavo Tutuca. Schmidt, cara, a ordem lá. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente. Parabenizando a todos os candidatos, inclusive nosso amigo Rosenberg Reis. Eu voto hoje cumprindo todos os pré-requisitos. Vai para o deputado Márcio Pacheco. deputado Márcio Pacheco, 22 votos. Como vota o deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, desejando boa sorte ao Márcio Pacheco, meu voto vai para Márcio Pacheco. 23 votos Márcio Pacheco. Como vota o deputado Jair Bittencourt. Senhor presidente, mesmo que dirige os trabalhos, senhoras e senhores deputados, a todos os candidatos, eu quero, meu voto é no deputado Márcio Pacheco, senhor presidente, e eu quero só fazer uma ressalva. Parabenizar a candidatura de todos, inclusive do doutor Hans, que disputa como área técnica, mas lembrar a todos que realmente é uma escolha política, mas que o deputado Márcio Pacheco preenche tanto ou mais os requisitos para ocupar o Tribunal de Contas. E a questão do deputado Márcio Pacheco ter origem política não é de desqualificação, muito pelo contrário. É essa que traz o equilíbrio para, na hora das suas decisões, na hora das suas análises, comprovadamente com a sua competência por dirigir tão bem a CCJ, por ser um advogado de carreira, um deputado experiente, ele traz esse equilíbrio, trazendo a sensibilidade que os gestores, quando são julgados no tribunal, precisam. Porque, muitas vezes, o excesso não está na política, está no excesso da técnica que pune inocentes, muitas vezes, sem deixá-los ouvir. E o Tribunal de Contas, senhor presidente, precisa, sim, ter um olhar mais de informação consultivo e instrutivo e não punitivo, transformando tudo em multa de dinheiro e recursos, até por uma contratação de uma professora. deputado Márcio Pacheco, 24 votos, com o voto, o deputado Jorge Felipe Neto. Senhor presidente, não foi combinado com o deputado Jair Bittencourt, não, mas já estava preparado para falar no mesmo sentido de que a gente não pode ficar repetindo esse discurso que foi proferido durante toda a ditadura militar de separar a técnica e a política. Muito pelo contrário, ela se complementa. Se o direito positivo, a letra fria da lei, como a gente viu no início do século XX, permitiu as maiores atrocidades que a gente já viu, o fascismo, o comunismo e tudo isso que matou tantos povos e permitiu todo o genocídio que a gente viu durante o século XX, a segunda metade ensinou que a política cristaliza a técnica também. Perdão, a técnica se cristaliza a partir de uma decisão política. e o deputado Márcio Pacheco, com seus cinco mandatos, presidente da CCJ, já há 20 anos preparando a lei do orçamento e com todos seus predicados, o gabaritam, tanto pela técnica quanto pela política, a assunção ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu parabenizo todos os outros candidatos, mas meu voto, Márcio Pacheco. Candidato, Márcio Pacheco, 25 votos. Como voto, o deputado Léo Veira. Senhor presidente, corroborando com as palavras do deputado Jair Bittencourt, muito bem colocadas, eu voto em Márcio Pacheco. Candidato, Márcio Pacheco, 26 votos. Como vota, a nobre deputada Lucinha. Senhor presidente, deputado André Ciliano, demais deputados companheiros aqui da casa, o meu candidato ao Tribunal de Contas era o deputado Valdo Seaza, até porque eu tinha conversado com ele com a questão das enchentes lá em Petrópolis e ele me acompanhou quando nós fomos lá entregar não só água, como também alimentos para aquela população dois dias depois daquela tragédia. Ele me pediu o voto e eu falei, pelo seu comportamento, pela sua firmeza, eu vou votar em você. Cheguei a conversar algumas vezes com o deputado Luspaulo sobre isso, da minha determinação que quando eu dou a palavra vou até o final. Gostaria muito, sabe, deputado André Ciliano, que o Valdo tivesse mantido a candidatura dele, que eu teria certeza que ele iria conseguir conquistar o número suficiente para ir para o Tribunal de Contas. Mas, infelizmente, nós sabemos que a roda gira, houve movimentações políticas de cima que fez com que o meu amigo Valdo Seaza retirasse a candidatura dele. Então, nesse momento, eu queria reafirmar a todos os deputados aqui da casa, Val, você tem todo o meu respeito, vai voltar a ser deputado aqui conosco, não vai para o Tribunal de Contas, gosto muito de Vossa Excelência, mas hoje, pela sua desistência, eu vou votar no deputado Rosenberg Reis para o Tribunal de Contas. Deputado Rosenberg Reis, cinco votos. Deputado Luiz Martins, como vota? Senhor presidente, André Siliano, quero saudar todos os candidatos à Conselheira do Tribunal de Contas. Dizer, Rosenberg Reis, conheço a sua história, convivo com Vossa Excelência nessa casa há três mandatos, conheço a história do seu irmão. Eu gostaria de ter dois votos, mas nesse momento só tenho um voto e tenho certeza que seu trabalho será reconhecido futuramente por essa casa e outras vagas que virão. Mas nesse momento, senhor presidente, eu vou votar com o deputado Márcio Pacheco, não só pela nossa convivência na Assembleia Legislativa, pela qualificação dele, e o deputado Jair Betencu foi muito feliz na sua fala. nós precisamos ter conselheiros políticos e técnicos que dê orientação àqueles ordenadores de despesas, os prefeitos, aqueles que ali exercem a sua atividade. Não a questão punitiva, mas a visão, Vossa Excelência, presidente, que já foi ordenador numa cidade e sabe como é que é difícil às vezes acessar um conselheiro e mostrar a realidade às vezes de uma punição dentro do tribunal. Então, tenho certeza que meu voto no Márcio Pacheco irá valorizar cada vez mais a política dentro do tribunal, mas a boa política, a política orientadora. Márcio, meu voto é para Vossa Excelência, deputado Márcio Pacheco. Candidato Márcio Pacheco, 27 votos. Como voto é o nobre deputado Luiz Paulo. Estou com um problema sério de áudio aqui na conexão. Presidente, eu consigo adiantar meu voto? Estou com um problema sério na conexão aqui. Pedir a compressão do deputado Luiz Paulo, acredito que sim, pode cair. Gostaria de votar no Márcio Pacheco, no meu amigo Márcio Pacheco para o tribunal. Márcio Pacheco, 28 votos. Obrigado, deputado. Como voto é o deputado Luiz Paulo? Senhor presidente, eu tenho ouvido atentamente as mais diversas sustentação dos votos. Os seres humanos são estruturados em razão e emoção. Não tem ninguém absolutamente racional, ninguém absolutamente emocional. Esta é uma casa política e, evidentemente, os votos são técnicos e políticos, não são dissociados. Dito isso, senhor presidente, vem a terceira questão. deputado aqui, o deputado aqui veio ao microfone, se intitulou de esquerda e diz que a esquerda votava a X. Então, me jogou no campo outro, que não sei qual, porque eu não vou votar junto com ele. Então, fazendo a ressalva, não estou nominando ninguém, não estou nominando ninguém. senhor presidente, meu voto, eu decidi quando abriu a vaga, porque no processo histórico, não é esse, a gente lê a Constituição, tem vaga que é do executivo, tem vaga que é do legislativo, tem vaga que é do tribunal de contas, tem vaga para os três lados, mas quando se trata da vaga do legislativo, a maioria das vezes quem decide é o executivo, razão pela qual, senhor presidente, este certame não me pertence, por via de consequência, estou me abstendo. Abstenção 1, para o deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Marcelo Cabelereiro. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu, a minha decisão do meu voto, ela é técnica e é política, hoje nós temos um líder do governo que está sempre nos atendendo, está sendo, sempre dando os pareceres de acordo com o que aqueles projetos que são apresentados nessa casa, e eu tenho certeza que ele será um bom conselheiro do Tribunal de Contas. Meu voto é para o deputado Márcio Pacheco. Candidato, Márcio Pacheco, 29 votos. 28. 28, falta o do Pedro. 29 votos. Como vota o nobre deputado Marcelo Dino. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobre deputado, todos que nos assistem aqui, saudar todos os candidatos e dizer que o meu voto é para uma pessoa que realmente mostrou um equilíbrio, capaz, tanto na CCJ, quando estava aqui como nosso líder, sempre orientando a esquerda, a direita, independente de qualquer coisa. Precisamos de alguém que nos oriente e que possa estar ali sempre ajudando o nosso Estado. Por isso, meu voto para Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, candidato, 30 votos. Como voto, deputado Márcio Canella. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Com muita honra, com muito orgulho, eu voto no meu querido irmão Rosenberg Reis. Candidato Rosenberg Reis, seis votos. Como vota, o nobre deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, eu prestei também atenção a todos os argumentos que foram trazidos, respeito e defendo a cada um que se expôs e assim se manifestou. Existe um argumento chamado argumento da conveniência. O que isso significa? Significa que quando as coisas me beneficiam, é preciso mantê-las como estão. Mas a partir do momento em que as coisas não me beneficiam, é preciso mudar tudo. não me aprofundando nesse tema, mas querendo pontuar isso, eu declaro que o meu voto vai para o deputado estadual Márcio Pacheco. deputado Márcio Pacheco, 31 votos. Como vota o deputado Márcio Pacheco? Eu voto Márcio Pacheco. Márcio Pacheco, 32 votos. Como vota o deputado Marcos Abrão? Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar meu amigo Hans, que está sempre aqui lutando por sua vaga, mas Hans, amigo, quero lhe dizer uma coisa. É muito triste ver você aqui lutando, trabalhando. Nós sabemos do seu compromisso com o Tribunal de Contas, mas você tem que escolher melhor as pessoas que lhe acompanham lá em cima. é muito desagradável estar aqui 70 deputados e pessoas lá em cima fazendo gestos para nós que votamos nisso. Então, é desagradável que se fosse um filho meu, eu em casa, eu ia dar um corretivo. Se fosse irmã, eu ia dar um corretivo. Mas a falta de educação é tão grande que deveria ser, presidente, expulsa lá de cima da plateia. Não poderia estar ali fazendo isso. ladrão é o pai ou a mãe de quem está fazendo. Porque eu sei quem eu sou. Já passei por tanta coisa nesta casa e não vou vir aqui exercer o meu direito de votar e está vendo esta palhaçada. Rães é um amigo que frequenta meu gabinete. Cheguei aqui, estive com ele e mostrei a ele que me pediram o voto. Eu não posso dar o voto a ele por força de fidelidade partidária, mas respeito ele e sempre recebi. Agora, é horrível você ver pessoas dessas que frequentam esta casa. Eu quero que ela saiba que ladrão é o pai dela e ela, não eu. Eu sou avô e meus netos têm muito orgulho de mim. E queria que essa pessoa fosse no meu gabinete, que eu ia dar uma aula de educação para essa imbecil. O meu voto é do deputado Márcio Pacheco. E eu vou, porque eu tenho voto para isso e eu represento o povo do estado do Rio de Janeiro por cinco mandatos. Não sou palhaço. Deputado Márcio Pacheco, candidato, 33 votos. Agora é a voto, o horário do meu voto. Eu só queria fazer uma breve declaração, dizer que eu comungo e muito da fala o Jair Bittencourt. Vossa Excelência foi muito feliz, muito qualificado. O Márcio Pacheco nos acompanha há muito tempo, é técnico, é capaz, tem uma boa formação acadêmica, é centrado, equilibrado e o que se precisa para aquele cargo, Vossa Excelência tem. E olha que eu abomino e elogio o fácil, é de verdade. Que Deus lhe abençoe, caso o senhor ganhe lá, que venha fazer um bom trabalho. Voto Márcio Pacheco. Márcio Pacheco, 34 votos. Como vota o deputado Marcos Vinícius? Presidente, desejando toda a sorte e vida longa ao deputado Márcio Pacheco, meu voto é em Vossa Excelência. Candidato, deputado Márcio Pacheco, 35 votos. Como vota a nobre deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui os candidatos, a galeria que está presente e apenas dizer que eu sou do PDT, PDT de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro. PDT que dá autonomia, PDT que sempre esteve à frente das grandes discussões na manutenção da democracia. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que não me sinto contemplada com as candidaturas que foram postas. Por isso, o nosso voto é pela abstenção. abstenção dois votos. Como vota o nobre deputado Max Lemos. Senhor presidente, eu quero parabenizar a todos os participantes, deputado Rosenberg Reis, doutor Rães, é importante ter essa disputa, a apresentação dos currículos e isso enriquece ainda mais o nosso parlamento na hora da escolha. Portanto, nesse momento, pela experiência, pelo trabalho desenvolvido na Comissão de Constituição e Justiça, advogado, praticante, meu voto é do deputado Márcio Pacheco. Candidato Márcio Pacheco, 36 votos. Como vota a deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente, boa tarde, à mesa, na direção dos trabalhos dessa tarde, boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj, pelas redes sociais, boa tarde aos pares, aqui, às autoridades presentes. Bom, é uma tarde importante, uma decisão que não é uma decisão simples e nem fácil. nós temos um Estado do Rio de Janeiro que já passa por algum tempo por muitas turbulências e em muitas dessas turbulências o Tribunal de Contas esteve no epicentro de diversas situações bem complicadas no que se refere à organização e à fiscalização. no Estado do Rio de Janeiro, das contas públicas, nós temos a certeza de que as candidaturas aqui postas com todas as melhores intenções, mas de boas intenções, já diz o ditado, o inferno está cheia. A nossa decisão enquanto bancada do PSOL, ela orienta o voto no advogado, servidor de carreira do Tribunal de Contas, que para nós, nesse momento, preencheria os requisitos do cargo. Então, o meu voto, seguindo a orientação discutida pela nossa bancada, é no senhor Hans Springer da Silva. Hans, sete votos. Como voto, nobre deputado Noel de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Eu começo dizendo que é muito difícil não votar no Hans. Um cara extremamente preparado, sensível. Conheço ele há muitos anos lá no Tribunal de Contas. Trabalha lá tecnicamente muito preparado, etc. Da mesma forma que, para mim, é muito difícil, por exemplo, não votar no Rosenberg. Meu amigo de longa data, meu irmão, já me apoiou várias vezes em campanhas. O irmão dele é meu irmão, amigo mesmo. O irmão dele até costumava dizer que ele tinha uma bronca de mim porque a mãe dele gostava mais de mim do que dele. Então, a nossa relação pessoal é muito legal. Agora, eu acho que votar no Márcio Pacheco agora, nesse momento, é a coisa, vamos dizer, a decisão mais adequada para que a gente consiga construir um futuro melhor para o nosso Estado. Eu conheço bem o Tribunal de Contas do Estado. Eu fui prefeito dez anos na minha cidade. Eu fui secretário do Estado quatro vezes. Eu fui deputado federal constituinte e intermediei muitas discussões. E me lembro que muitas vezes eu tive algumas encrencas que, tecnicamente, o Tribunal de Contas queria impedir uma atitude minha dizendo que, tecnicamente, aquilo não seria possível. E eu chegava lá, começava a discutir com eles, ia pessoalmente, e eles acabavam cedendo. E aí eu percebi durante essa minha longa experiência, presidente, é que uma das coisas mais importantes numa função dessa é a sensibilidade. Porque o preparo técnico é muito importante, mas o preparo técnico, você pode consultar técnicos superespecialistas, etc., como o Rancho, que eu sou admirador dele há muitos anos. Mas, por conta desse meu raciocínio, o meu voto é do deputado Marcio Pacheco. o candidato Marcio Pacheco, 37 votos. Obrigado, deputado. Como voto, o deputado Renan Ferreirinha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Marcos Mívia. Presidente, eu tive a oportunidade de conversar com todos os candidatos, todos me procuraram ao longo desses meses e com todos, inclusive com diversos deputados aqui da casa. Eu manifestei que eu acreditava que esse processo deveria ser conduzido em um outro momento, onde nós tivéssemos todo o tratamento necessário com a importância que a gente tem para esse cargo de conselho do Tribunal de Contas. Eu falei isso com todos desde o começo, sobre a necessidade, inclusive, de que isso acontecesse ou anteriormente já um ciclo que a gente entra, nesse momento já próximo de eleições democráticas que todos passamos, ou após as eleições no final da legislatura. Então, por ter críticas ao processo, eu voto pela abstenção. Abstenção, três votos. Como vota a nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de um órgão essencial para o Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é um lugar que faz a análise e a fiscalização do orçamento do Poder Executivo para onde está indo, para onde deixou de ir. Muitas vezes, é parceiro dessa casa em trazer uma avaliação técnica sob o ponto de vista central de como está sendo organizado o orçamento do governo e a execução desse orçamento. Então, portanto, é um órgão que merece toda a nossa responsabilidade enquanto fiscalizadores do Poder Executivo que somos quando somos eleitos deputadas e deputados estaduais. Independe, senhor presidente, e aí é importante a gente falar, eu não nego a política, a política e o técnico para mim precisam, inclusive, prescindir de debates importantes porque a gente está falando da necessidade da nossa população ter a transparência como um elemento central nas contas do governo. Então, nesse sentido, senhor presidente, é importante trazer, e eu não nego o caráter político que se tem nessa indicação, é lembrar a memória recente do Estado do Rio de Janeiro. Os últimos quatro conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foram indicações políticas. Não temos uma transitariedade ou qualquer possibilidade, inclusive, de variar quem são aqueles e aquelas que são eleitos politicamente enquanto conselheiros. Então, nesse sentido, é fundamental que olhemos essa votação, não por acaso. Esse é o Estado que também, e é esse Tribunal de Contas, que desaprovou, que aconselhou a desaprovação das contas do governo atual. E não à toa, senhor presidente, dois candidatos aqui colocados são da base do governo. Não estou aqui fazendo o mérito, legitimando ou deslegitimando quaisquer candidato. Estamos entendendo que esse é um órgão fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, senhor presidente, o nosso voto, voto da bancada do PSOL, é sim num conselheiro técnico que tem um olhar muito específico sobre as contas do governo e sobre o Tribunal de Contas que temos agora e estão na base de técnicos que também fazem um trabalho importante no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, o nosso voto é em Rãs. Candidato Rãs, oito votos para fazer o seu voto. Deputado Renato Zaca. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, como vivemos numa democracia e essa casa aqui também faz parte da democracia, cada deputado tem um voto, cada deputado tem uma maneira de pensar. Sabemos que o Tribunal de Contas é muito importante para os municípios e para o Estado do Rio de Janeiro, mas como já falaram aqui que os outros indicados foram presos, eu acho isso uma temeridade porque nós estamos nivelando por baixo, a gente não pode nivelar por baixo, a gente sempre tem que achar que alguma coisa vai mudar. A gente não pode chegar e falar só porque um lá no passado uns deputados que foram indicados foram presos ou então estão respondendo porque foram indicados por essa casa, porque todos são. Se fosse assim, nós também já tivemos cinco governadores que foram presos e a gente não ia ter que acreditar em mais nenhum. Então hoje nós temos que acreditar em alguém, eu acompanho a bancada do PL, meu voto é do deputado Márcio Pacheco, presidente. Deputado candidato Márcio Pacheco, 38 votos. deputado Rodrigo Amorim, como vota? É por sessão do plenário, meu amor. Eu vou avisar assim. Presidente. Alô, senhor presidente, quero em primeiro lugar cumprimentar aqueles que estão de forma corajosa colocaram seus nomes na disputa. Cumprimentar o deputado Rosenberg Reis por toda a trajetória da sua família, por sua envergadura no parlamento e por tudo que Vossa Excelência representa e a forma corajosa que colocou o seu nome a uma disputa tão importante e manteve o seu nome e manteve o seu nome na disputa. Tenha meu respeito. Quero dar os cumprimentos àqueles deputados que também colocaram o seu nome na disputa e retiraram aqui de forma democrática dentro do regimento por entender que uma articulação política é necessária é fundamental representando os seus grupos os seus pensamentos mas também apresentaram o seu nome foram submetidos ao crivo da mesa diretora faço um especial dedicação aqui ao meu irmão Val que de forma legítima talvez de todos os candidatos seja o cara mais bom camarada aqui dentro diariamente na lida diária no trato diário e que eu tenho certeza que isso o credenciou o cacifou com o volume de votos e deputados que estavam com ele então parabéns está aqui a minha homenagem meu respeito também ao conselheiro ao candidato ao conselho Valdo Seaza nosso colega deputado estadual senhor presidente eu saúdo também o candidato Rans técnico estão aqui os colegas de tribunal de contas mas lamento profundamente que a candidatura do Rans tenha se transformado num cenário de disputa política porque o que eu vi nessa tarde são os covardes do mimimi de sempre do mesmo partido que não tem honra não tem coragem e não tem disposição para botar o nome na disputa como os demais colegas fizeram infelizmente a candidatura do Rans se transformou numa cacutião da disputa do TCE a serviço não só de um nome técnico como é mas a serviço de uma massa de manobra daqueles que mais uma vez repito não tem coragem não tem disposição talvez porque estivessem viajando batendo perna pelos Estados Unidos com o dinheiro do povo mas não teve a coragem e a hombridade de apresentar o seu nome é muito bonito falar em órgão técnico daquele grupo político da esquerda que vossas excelências fizeram parte que aparelharam e destruíram o Brasil não me venham com mimimi com a balela de falar de tecnocracia de falar de aspectos técnicos para a ocupação de cargo o meu voto tem todos os requisitos técnicos e já antecipo o deputado Márcio Pacheco mais de 20 anos de formação profissional cinco mandatos presidindo uma comissão importante como a CCJ então tem todos os requisitos técnicos tem o respeito desse parlamento e tinha o meu compromisso de voto desde outubro de 2018 então como tenho palavra reafirmo o meu voto no meu irmão conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Márcio Pacheco e refuto a utilização desse desse momento tão importante para o Rio de Janeiro para mera utilização de palanque eleitoral daqueles que querem fazer e já que falaram no governador Cláudio Castro e do aspecto técnico do Tribunal de Contas talvez vossas excelências estão aí fazendo cara de paisagem mas não saibam por exemplo que as contas do governador Cláudio Castro foram aprovadas por unanimidade com parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro inclusive com a manifestação favorável do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro então nós respeitamos a técnica a boa gestão a austeridade e diferente de vossas excelências que são instrumentos dos seus partidos das suas lideranças políticas da eleição que se aproxima fazem esse espetáculo de horrores que protagonizaram aqui nessa tarde e aproveito para saudar a presença do símbolo da liberdade nesse país que é o meu irmão deputado federal Daniel Silveira a quem eu peço uma salva de palmas obrigado seja bem-vindo deputado Daniel Silveira a essa casa 39 votos deputado Márcio Pacheco convido agora para fazer declaração de voto o deputado Rodrigo Amorim desculpa Rodrigo Bacelar boa tarde senhor presidente boa tarde senhores nobres deputados e deputadas da casa bem sendo bem breve Marquinho queria cumprimentar a nobreza do querido amigo deputado Valdo Seaza deputado doutor Deodalto deputado Alexandre Freitas por entender que essa casa não podia se subdividir dessa forma elogiar aqui também os três candidatos que concorrem à vaga todos os três amplamente capacitados para exercer o cargo de conselheiro mas dizer apesar do belo trabalho que o meu companheiro Márcio Pacheco fez e brilhante à frente da CCJ presidente como líder de governo antes mesmo de ter amizade com o deputado Márcio Pacheco eu apalavrei com vossa excelência ainda nas tratativas para a presidência dessa casa que acompanharia o nome do Márcio Pacheco a quem nem conhecia a época para presidente e quem me conhece bem sabe que eu não volto atrás quando aperto a mão então depois tive a oportunidade e felicidade de conviver e apreciar o lado técnico que sobra no meu companheiro Márcio Pacheco e estou aqui confirmando aquilo que tratei com vossa excelência três anos atrás meu voto deputado Márcio Pacheco 40 votos deputado Márcio Pacheco convido agora para a votação Rosane Félix Senhor presidente gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar todos que estão nos assistindo pela TV Alerja todo o plenário deputados deputadas e hoje também eu gostaria de estar confirmando meu voto ao deputado Márcio Pacheco obrigado deputada candidato Márcio Pacheco 41 votos como vota o deputado Roserberg Reis sou deputado Marcos Miller respeitando a soberania desse plenário aos deputados eu voto em mim mesmo Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis sete votos como vota o nobre deputado Samuel Malafaia parabenizando nosso querido colega Márcio Pacheco que já conquistou essa vaga tão importante no tribunal meu voto vai para o colega deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis oito votos como vota o deputado subtenente Bernardo Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis nove votos como vota a dobre deputada Tia Ju Boa tarde presidente senhoras e senhores boa tarde a todos que estão na galeria também presidente uma votação difícil muito difícil primeiro quero saudar todos os candidatos os que retiraram a candidatura todos sabem que eu ia colocar minha candidatura não coloquei porque eu faltava um pequeno requisito achei melhor não colocar aguardar para uma próxima vez aqui saudar ao deputado Márcio Pacheco saudar o deputado cadê o Rosenberg Reis estava aqui Rosenberg Reis saudar o Hans o Hans também está aqui que é um técnico muito qualificado também saudar a todos os candidatos dizer presidente que todas as os argumentos aqui são importantes eu não poderia deixar de falar sobre o Hans que eu também o conheço e o episódio que aconteceu aqui de xingamento e tal não não representa o Hans de fato não eu tenho certeza absoluta que não representa o Hans de forma alguma ele mandaria alguém xingar desrespeitar de forma alguma conheço ele a esposa dele não faz parte da postura do Hans o que faz parte da postura do Hans é a plateia que está aí aplaudindo pode aplaudir mesmo porque vocês ele é um quadro sim o comportamento das pessoas que representam o Hans está aí com suas faixas fazendo o que tem que ser feito de fato na casa do povo xingamento essas coisas não representam o Hans e não foi ele que enviou e não foi ele que pediu para fazer isso eu posso afirmar pela postura do Hans nós temos eu sou do partido republicano meu partido tem uma orientação da nossa liderança e pela orientação partidária meu voto vai ser do deputado Márcio Pacheco deputado candidato Márcio Pacheco 42 votos agora deputado Tiago Pampolha sua declaração de voto por favor obrigado queria cumprimentar presidente os três candidatos Hans Márcio Rosenberg deputado Rosenberg carinho gratidão amizade respeito nesse momento meu voto é do meu amigo e conselheiro Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco 43 votos como vota o nobre deputado Valdeci da Saúde deputado Márcio Pacheco para cumprir minha palavra há quase quatro anos atrás o meu voto é o Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco 44 votos como vota o nobre deputado Valdeci da Saúde Oi Senhor presidente colegas de parlamento todos os candidatos aqui passaram pelo crivo da mesa diretora dessa casa legislativa todos preencheram os pré-requisitos exigidos pelas normas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro temos logicamente aqui bons candidatos Rosenberg e Reis o Hans que é um servidor de carreira do TCE agradeço também a sensibilidade dos outros candidatos que abriram mão até para de uma certa forma a gente conseguir encontrar o consenso mas eu com toda a sinceridade não vejo nenhum outro candidato tecnicamente tão qualificado como o Márcio Pacheco e que é um cara que eu tenho certeza absoluta que vai atender a todos os gestores ao frente da TCE com carinho com respeito e com toda a humildade que ele tem tido aqui com essa casa legislativa parabéns Márcio Pacheco pode se considerar conselheiro tribunal de conta do Estado do Rio de Janeiro o meu voto é pelo conselheiro Márcio Pacheco candidato Márcio Pacheco 45 votos como voto o deputado Valdeque Carneiro senhor presidente senhor primeiro secretário eu quero antes de mais nada cumprimentar os três candidatos chegaram até esse momento é porque os três preenchem os requisitos fixados para a candidatura quero dizer que os três merecem a minha consideração e por isso deputado Marcos Miller eu quero desagravar aqui o candidato Hans Springer ele não é um macaco-tião dessa disputa todos os três candidatos merecem a nossa consideração o macaco-tião foi um símbolo na cidade do Rio de Janeiro na exerição municipal de 88 quando representou para um segmento da população um voto de protesto aqui ninguém vai estar votando em ninguém por protestar contra outros por opções por confluências por afinidades políticas técnicas enfim então queria desagravar o candidato Hans Springer nesse sentido quero dizer que embora sempre se possa aperfeiçoar André os mecanismos de escolha de conselheiros o tribunal de contas é um órgão auxiliar do poder legislativo na sua função de controle externo então é perfeitamente legítimo que o parlamento diga a sua voz diga a sua palavra na escolha de membros dessa corte de contas que é importante além disso eu também quero dizer sem nenhum constrangimento que tenho muito orgulho de ser político e não criminalizo a política eu acho que o deputado Jair Bittencourt fez uma consideração aqui muito importante e muito interessante para a nossa reflexão coletiva eu já fui jurisdicionado pelo tribunal de contas em duas ocasiões quando fui gestor público e muitas vezes eu percebi que certas decisões sabe Regiane careciam de uma compreensão do contexto mais geral da gestão não se percebia que não havia dolo mas faltava uma compreensão mais clara do contexto em que certa decisão foi tomada pelo gestor naquele momento seja o secretário seja o prefeito enfim então essa dimensão é realmente muito importante entretanto eu me preocupo um pouco sabe e vou concluir com é da política mas com o controle e com a influência exercida por certos grupos políticos nesse momento em relação ao tribunal de contas então quero aqui manifestar o meu voto nesse momento ao candidato Hans Springer candidato Hans nove votos como vota o nobre candidato o Ayrton José boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas quero saudar ao meu amigo Rosenberg Reis ao Hans ao Márcio Pacheco aos que retiraram também ao Valdo Serra Alexandre Freitas acho que aqui é uma casa democrática e o que valeu é isso é a democracia meu voto vai para o Márcio Pacheco deputado candidato Márcio Pacheco 46 votos como vota a nobre deputada Zeidã caramba solicito ao deputado Marcos Miller que possa proceder a segunda chamada fazendo a segunda chamada para aqueles que não estavam no momento como vota a deputada Adriana Baltazar presidente vocês estão me ouvindo? presidente eu presidente nobres colegas eu estou representando a comissão de turismo aqui no fórum regional de turismo e eu acho que a conexão não está boa vocês estão conseguindo me ouvir? sim, muito bem estamos me ouvindo muito bem ai que ótimo presidente eu gostaria de registrar o meu voto pela abstenção mas gostaria de parabenizar os meus colegas que colocaram seus nomes para esse cargo tão especial que eu tenho muito apreço muita consideração não é à toa que a gente tem aí agora um tribunal de contas extremamente técnico trabalhando muito bem conseguimos fazer o impeachment de um governador muito por conta do tribunal de contas da participação do tribunal de contas mas o meu voto hoje vai pela abstenção deixando aqui os meus parabéns ao deputado Márcio Pacheco que eu considero extremamente capaz para ocupar esse cargo e que tem feito um excelente trabalho como presidente da comissão de constituição e justiça da casa obrigado senhor presidente obrigado deputado boa tarde bom trabalho aí como voto nobre deputado Alexandre Freitas já presente na casa presidente eu queria antes de mais nada agradecer aos poucos votos já que eu comecei uma campanha muito tarde mas eu tive colegas que se comprometeram em votar em mim tive também o segundo voto de vários então se o Márcio Rosenberg e Val retirasse a candidatura eu acho que eu estava eleito mas mas eu queria parabenizar o deputado Rosenberg Reis pela defesa da sua candidatura parabenizar o amigo Márcio Pacheco pela sua eleição espero que exerça o cargo com muita sabedoria muita correição pois é um cargo muito importante eu inclusive defendo que o Tribunal de Contas é um órgão de controle orçamentário não só do Poder Executivo mas de todos os poderes o Parlamento é o fiscal do orçamento e da sua execução ainda que os conselheiros do Tribunal discordem da minha opinião já que arquivaram uma petição minha que demandava resposta sobre os atos do Poder Judiciário mas eles acharam contrariando a parte técnica do Tribunal acharam que era competência do CNJ e não do Tribunal de Contas do Estado e eu divirjo absurdamente dessa interpretação e eu tenho um mandato pautado pela fiscalização dos atos públicos da execução correta do orçamento então por isso vou dar meu voto à parte técnica do Tribunal e lembrando que se o Tribunal de Justiça tivesse ingerência sobre o Tribunal de Contas e eu não tivesse ganho no STF a ação direta de inconstitucionalidade que impediu a cobrança de multas processuais tendo em vista que eu peticiono de forma mais do que recorrente ao Tribunal de Contas por meio das minhas denúncias eu acho que eu tomaria uma multa de litigante quanto mais então parabenizo aqui os membros do Tribunal de Contas e eu voto no candidato Hans Springer candidato Hans 10 votos como vota a deputada Zeidã cerrando a votação presidente eu dou meu último voto nessa sessão para o deputado nobre conselheiro Márcio Pacheco candidato Márcio Pacheco 47 votos já votou 46 vou guardar já seu sexto voto 47 mais 10 4 abstenção 4 abstenção está certo voltaram 70 4 abstenção não tem sim ou não 4 abstenção não tem 3 já está definido está definido está certinho mais de 70 mais de 70 aqui 9 com aqui 10 50 abstenção 4 certo e Márcio Pacheco 47 70 a presidência proclama o resultado votaram 70 senhores parlamentares 4 abstenções candidato Rosenberg Reis 9 votos candidato Hans Pring 10 votos candidato Márcio Pacheco 47 votos a presidência pede ao deputado Marcos Miller que possa repetir cada nome e cada voto nome e voto nome e voto pois não presidente a fim de apurar algum eventual erro de pronunciamento ou de acolhida por favor sim sim deputado Adriana Baltazar abstenção deputada Alana Passos Hans Alexandre Freita Hans Alexandre Quinoproc Márcio Pacheco Anderson Alexandre Márcio Pacheco Anderson Moraes Márcio Pacheco André Ciliano Márcio Pacheco André Corrêa Márcio Pacheco Bebeto Rosenberg Brazão Rosenberg Brun Dauari Rosenberg Carlos Macedo Márcio Pacheco Carlos Mink Hans Célia Jordão Márcio Pacheco Márcio Pacheco Chico da Mangueira Chiquinho da Mangueira Márcio Pacheco Coronel Jairo Márcio Pacheco Coronel Salema Márcio Pacheco Dani Monteiro Rãs Daniel Librelon Márcio Pacheco Delegado Carlos Augusto Márcio Pacheco Dionísio Lins Márcio Pacheco Doutor Deodalto Márcio Pacheco Doutor Serginho Márcio Pacheco Elomar Coelho Rãs Enfermeira Rejane Rãs Eurico Júnior Márcio Pacheco Fábio Silva Márcio Pacheco Felipe Soares Rosenberg Felipe Pombel Márcio Pacheco Frávio Serafim Rãs Franciane Mota Márcio Pacheco Giovanni Ratins Márcio Pacheco Gustavo Tuxuca Márcio Pacheco Gustavo Schmidt Márcio Pacheco Jair Bittencourt Márcio Pacheco Jorge Felipe Márcio Pacheco Léo Vieira Márcio Pacheco Lucinha Rosenberg Luiz Martim Márcio Pacheco Luiz Paulo Abstenção Marcelo Cabelereiro Márcio Pacheco Marcelo Dino Márcio Pacheco Márcio Canela Rosenberg Márcio Balberto Márcio Pacheco Márcio Pacheco Márcio Abraão Márcio Pacheco Marcos Mille Márcio Pacheco Marcos Vinícius Márcio Pacheco Marta Rocha Abstenção Maxi Lemos Márcio Pacheco Mônica Francisco Rãs Noel de Carvalho Márcio Pacheco Pedro Ricardo Márcio Pacheco Renan Ferreirinha Abstenção Renata Souza Rãs Renato Zaca Márcio Pacheco Rodrigo Amorim Márcio Pacheco Rodrigo Bacelá Márcio Pacheco Rosane Félix Márcio Pacheco Rosenberg Reis o próprio Samuel Malafaia Rosenberg Subtenente Bernardo Rosenberg Tia Ju Márcio Pacheco Valdeceasa Márcio Pacheco Tiago Pampolha Márcio Pacheco Valdeci da Saúde Márcio Pacheco Valdeque Carneiro Rãs Welito José Márcio Pacheco Zaidan Márcio Pacheco Totalizando 47 votos para o candidato Márcio Pacheco para o deputado Rosenberg Reis candidato 9 votos para o Rãs 4 votos e 4 abstenção Sr. Presidente A presidência proclama o resultado votaram 70 senhores parlamentares 4 abstenções 9 votos Rosenberg Reis 10 Rãs 47 votos para o deputado Márcio Pacheco e a presidência deseja deseja sorte paz que possa no exercício da função de conselheiro orientar os juridicionados fazer o melhor pelo estado do Rio de Janeiro parabéns deputado Márcio Pacheco parabéns meu irmão presidente a presidência dá por encerrado esse primeiro expediente onde votamos os conselheiros está encerrado o último gesto do deputado é você acolhe bem para você assina aqui assina aqui calma aí qual foi o final da votação? 47, 9 Rosenberg 10 11 11 12 13 13 13 13 14 14 16 16 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 19 20 20 21 23 21 22 23 24 24 24 Legenda Adriana Zanotto 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 A ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª Sessão Extraordinária, que iniciada às 15h47min, encerrou-se às 17h49min. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 5804, de 22, de autoria do deputado Márcio Canella, que determina medidas de segurança a serem implementadas pelas instituições financeiras públicas ou privadas localizadas no estado do Rio de Janeiro, em favor do consumidor, usuário de aplicativos ou outros meios eletrônicos de acesso à conta bancária. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Consumidor, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Economia e Indústria de Comércio e de Orçamento. Deputado, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, ao senhor me nomear para dar parecer... Deputado Luiz, há sobre a mesa um requerimento. Requer a mesa diretora retirada da ordem do dia do projeto de lei nº 5804. É o mesmo. Chegou em minhas mãos nesse instante. Então está retirado o 5804. Eu peço escusas à Vossa Excelência. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 6038, de 22, de autoria do deputado Eurico Júnior, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, a festa da fogueira em louvor a São João, no município de Paraíba do Sul e da outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tem um problema. Eu posso levar sua designação a sério e me achar titular da presidência da CCJ. Tem esse problema. Mas, presidente, projeto 6038, de 22, de autoria do deputado Eurico Júnior, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, a festa da fogueira de Xangô, no município de Paraíba do Sul e da outras providências. Ora, jamais poderia votar contra a fogueira de Xangô, que é o sincretismo de São João, no dia 24 de junho. Até porque, se fizesse isso, ele poderia ficar profundamente aborrecido comigo. E eu não quero comprar essa quesilha. Então, senhor presidente, o voto é pela juridicidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Atia Ju. Deputado Atia Ju. Presidência, desígnia relator especial, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, o projeto de lei número 6038, barra 2022, de autoria do deputado Eurico Júnior, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a festa da fogueira em louvor a São João, no município de Paraíba do Sul e da outras providências, o parecer nosso é totalmente favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir o autor, deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, essa festa, ela é realizada há muitos anos pelo senhor Sebastião Menezes, com a participação da comunidade do bairro do Inema, com a comunidade de Paraíba do Sul e de toda aquela região. O ato inicial é a reza da ladainha. E na madrugada, de 23 para 24, há o ritual da passagem dos pés descalços sobre as brasas. É uma tradição histórica. Muitos deputados aqui já foram a esse evento, e eu quero aqui também abrir com a autoria para todos os deputados que assim o desejarem. Senhor presidente, muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, abstenção, deputado Samuel Malafaia. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1847A de 16, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para a formulação e implementação de programas e políticas públicas destinadas à primeira infância de crianças diagnosticadas com microcefalida a outras providências correlatas. Apareceres, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável a emenda 4 e contrária às emendas 1, 2, 3 e 5. Saúde, favorável a emenda número 4 e contrária às emendas 1, 2, 3 e 5. De assuntos da criança e do adolescente e do idoso, contrário de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável às emendas 1, 4 e contrária às emendas 2, 3 e 5. Relatores, Márcio Pacheco, doutor Deodalto, Rosane Félix e Anderson Moraes. Em discussão... É sobre a matéria? Em votação, parecida à Comissão de Constituição e Justiça, favorável à emenda 4 e contrária à emenda 1, 2, 3 e 5. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação final. Anuncio em segunda discussão, redação do Vencido a ser emendado, projeto de lei número 3025-A de 2020, de autoria, deputada Alana Passos, que acrescenta, parágrafo único ao artigo 2º da Lei 7.620, de 8 de junho de 2017, que expõe sobre o tempo máximo de espera nos atendimentos realizados nas lojas das operadoras de telefonia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 5278-21, de autoria do deputado Márcio Pacheco, considera utilidade pública a instituição ONG-SETA. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado, vai à autógrafo. Projeto de lei 5908-22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as rodas culturais de hip-hop e as batalhas de rima. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à autógrafo. Presidente, só registrar abstenção no projeto 5278, por favor. Presidente, quando possível, declarar voto no projeto de minha autoria. Ao final da abstenção, 5278. Desculpe, presidente, abstenção no PL 5... Projeto de resolução... Não, projeto de lei, desculpe, 5278. Desculpe. Abstenção, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Flávio Serafini e Valdeia Carneiro, Ferreirinha e... Bancada do PSOL, presidente. Bancada do PSOL, bancada do PSB e Lucinha. Em primeira discussão, projeto de lei 11.36.19, de autoria do deputado Alexandre Quinoploch, que altera a lei 2.690, de 14 de fevereiro de 1997, que estabelece normas básicas de segurança do carto indoor e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade, esporte e lazer favoráveis, de economia e de comércio favoráveis. Relatores, deputado Max Lembo, Charles Batista, Dionísio Lins. Em discussão, não haveria queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retornem em segunda. Em segunda discussão, projeto de resolução 12.78, de 22, de autoria do deputado Tiago Pampolha. Consegue medalha tiradente respectivo diploma, advogada doutora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não haveria queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 12.82, de 22, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que concede medalha tiradente respectivo diploma ao delegado Marcelo Giovanni Russo. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não haveria queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 9.88, de 22, de autoria do deputado Enfermeira Rejane. Concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, a organização Aliança Nacional LGBTI, que atua em todo o território nacional. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Márcio Canela. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai à promulgação. Abstenção da deputada Célia e do deputado Samuel Malafaia. Projeto de resolução 12.95, de 22, de autoria do deputado Coronel Salema. Concede a medalha Tiradente, respectivo diploma, ao ilustríssimo senhor Eduardo Pazuello, general do Exército Brasileiro. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Verificação. Verificação, pedido pela deputada Renata. Presidência fará, procederá a chamada nominal. Atenção. Atenção, assessoria, abre o painel, por favor. A presidência irá proceder à chamada. Deputada Adriana Baltazar, deputada Adriana Baltazar, deputada Alana Passos, deputada Alana Passos, deputada Alexandre Freitas, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Brazão, deputado Bruno Dauari. deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deputada Célia Jordão, presente vai votar, deputado Chico Machado, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputada Dani Monteiro, deputada Dani Monteiro, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Dr. Deodalto, deputado Dr. Deodalto, deputado Dr. Serginho, deputado Dr. Serginho, deputado Eliomar Coelho, deputado Eliomar Coelho, deputada Enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Polbel, deputado Felipe Polbel, deputado Flávio Serafini, deputado Flávio Serafini, deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmitt, deputado Gustavo Schmitt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputada Lucinha, presente e vai votar. Não. Tem que votar no painel, tá, deputada? Deputada, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Paulo, presente e vai votar. Senhor presidente, nessa votação, vossa excelência tem razão. O prejuízo à população fluminense, com o número de contaminados e mortes, é muito doído, muito triste. Por via de consequência, o ex-ministro da Saúde só pode merecer o voto não. Deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Marcelo Dino, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Galberto, deputado Márcio Galberto, deputado Márcio Pacheco, ex-deputado Márcio Pacheco. deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, já votou, o presidente já votou, deputado Marcos Vinícius, deputado Marcos Vinícius, deputado Maxi Lemos, deputado Maxi Lemos, deputada Mônica Francisco, deputada Mônica Francisco, deputado Noel de Carvalho, o presidente vai votar, deputado Pedro Ricardo, deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelá, Renata Souza, já votou, meu amor, mas tem que chamar, não precisa? Não, estou fazendo chamada para a votação, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelá, deputado Rodrigo Bacelá, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado subtenente Bernard, deputado subtenente Bernard, deputado Tiago Pampolha, deputado Tiago Pampolha, deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, presente e vai votar. Vota aqui, por favor. Deputado Valdo Seaza, deputado Valdeque Carneiro, deputado Wellington José, já votou. Deputada Zeidan, deputada Zeidan, a presidência vai proceder à segunda chamada. Adriana Baltazar, Alana Passos, Alexandre Freitas, Alexandre Quinoploch, Anderson Alexandre, Anderson Moraes, Bebeto, Carlos Macedo, Carlos Mink, Chico Machado, delegado Carlos Augusto, doutor Serginho, doutor Serginho, Eleomar Coelho, Eleomar Coelho, Fermeira Rejane, Fermeira Rejane, Eurico Júnior, presente e vai votar. Fábio Silva, Felipe Soares, Flávio Serafim, Franciane Mota, Gustavo Schmitt, Gustavo Tutuca, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo Dino, Márcio Canella, Márcio Gualberto, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Maxi Lemos, Mônica Francisco, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, Rosane Félix, Rosenberg Reis, subtenente Bernardo, Valdo Ceaza, Valdeci da Saúde, Valdeque Carneiro e Zeidan. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 25 senhores parlamentares, não há coro para deliberar. Fica adiada a votação por falta de coro. Indicação Legislativa 569, de 22, de Autoridade Deputada Marta Rocha. Solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um núcleo de atendimento à mulher no ano à 82ª Delegacia de Polícia, situada no município de Maricá. Aparecida à Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relatou o deputado Eurico Júnior. Em discussão. Presidente, apenas pedir a vossa excelência que a deputada Zeidan pediu para ser a coautora e está concedida a coautoria. Republicar a indicação legislativa 569 com a coautoria da deputada Zeidan. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, não há coro para deliberação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1208 de 19, retirado à pedida do autor. Projeto de lei 568422, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção de rede de esgoto sanitária no Estado do Rio de Janeiro. Pedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Saneamento Ambiental, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia e Indústria e Comércio e Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Miller. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Alucinha. Senhor presidente. Ela é o qual autor? Não, não, parecendo pela Constitucionalidade. Não, não, parecendo pela Constitucionalidade, senhor presidente. Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Valdé Carneiro. No mérito favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Aqui, Valdé. Elogiar muitos autores, deputada Alucinha e deputado Luiz Paulo, que sempre traz aqui para apreciação das comissões e dos deputados projetos com muita sensibilidade e com impacto social para aqueles mais vulnerabilizados. Bom, a nossa CEDAI, uma empresa, um bem público, foi recentemente privatizado, virou águas do Rio, deputado Luiz Paulo. E como vossa excelência bem deve saber, isso fez com que as nossas favelas começassem a pagar uma tarifa de água. valor de 40 reais, em média, e o abastecimento não melhorou, o saneamento não melhorou, a coleta de esgoto não melhorou, e ainda assim a tarifa já chegou. Então, vossas excelências que trazem aqui para apreciação e aprovação esse projeto merecem todos os méritos e todas as vênias. Projeto extremamente meritório, de impacto social, e que não compromete a arrecadação do Estado. Afinal, investir no povo é investir na economia, é investir no desenvolvimento humano e no desenvolvimento social do nosso Estado. Então, no mérito, a Comissão de Direitos Humanos dá o parecer favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Deputado André Ciliano, ia dar o parecer pela Comissão de Economia, que é me dando antes. Saudade, deputada Lucinho, deputado Luiz Paulo, pela iniciativa. Deputado Luiz Paulo, consequência previsível do processo de privatização da distribuição da água, tornando o acesso a esse bem indispensável mais difícil, sobretudo nas áreas populares, nos territórios de favela, enfim. Então, fiz algumas emendas, mas no mérito parecer, é eflusivamente favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputada Tia Ju. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento... Deputada Tia Ju, a presidente se designa Tia Ju. Não, peraí, perdão. Deputado Marcos Milha. Os pareceres emitidos em discussão. Não, não é para discutir, não, senhor presidente. É que nós combinamos, havia um projeto de lei que foi retirado do deputado Rosenberg Reis. Então, já que ele foi só discutido e votado os pareceres, vai voltar de novo para a votação de mérito. Que V. Exª adicione como coautor o nome do deputado Rosenberg Reis, pedido meu e da deputada Lucinha. Pedir para republicar o PL 5684 com a coautoria do deputado Rosenberg Reis. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Não há quórum para deliberação. Projeto de lei 5783 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes. Que dispõe medidas de fomento e valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos e abandonados no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pedindo de pareceres, as comissões de Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais, de economismo e de comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização do tributo estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcos Milha. Pela constitucionalidade. Aí. Parecer pela constitucionalidade. Senhor presidente. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Senhor presidente. É o seguinte. Você tem o parecer do líder? Sim, tem. Designação de quem? Designação do presidente. Está certo. Então, o presidente chama os trabalhos à ordem. É porque... Deputado Marcos Milha, é porque o presidente, ex-presidente da CCJ, Ex-deputado estadual, Márcio Pacheco, ele, ex-líder do governo também, ele deixou aqui o parecer para o encaminhamento à CCJ para examinar a possibilidade ou não de prejudicabilidade, tendo em vista a lei 8.644 de 19, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. A presidência remete o PL 5783 de 22 para a comissão de Constituição e Justiça. A presidência, antes de encerrar, logicamente vai abrir para a declaração de voto que pediram antes. E eu quero agradecer a presença de todas e todos. Olha a rainha, olha a rainha lá, olha lá. Todas. Presidente. Presidente. Deputado Luiz. O senhor, como um cavaleiro, pode reparar que a deputada Lucinha, para a votação de hoje, foi num cabeleireiro de primeira grandeza, fez luzes, cachos e outros atributos. Ela vai ver o poderoso hoje. Não, presidente. Além de elogiar. O senhor, o Márcio Pacheco, fez o projeto. Além de elogiar. Mas, ainda ontem, tinha uma deputada assim também, que se preparou todas, maquiou, fez ontem. Mas continua muito simpática e bonita, com todo o respeito. Não é com a vossa excelência. Vai ficar com ciúme. Também, linda, bonita. Ela é a rainha, não esqueça. A rainha. Ela é a rainha. Presidente, só fazer uma observação, e vou falar bem devagar, para lembrar a vossa excelência, que as mulheres são maioria no plenário. Então, acho que vale uma referência que, nos dez deputados presentes, as mulheres são a maioria. Só isso. Então, a presidência vai passar a palavra para sempre simpática, competente, deputada Tia Ju. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, presidente. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. 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 incansavelmente, a produção de políticas públicas que resguardem e garantam os direitos das nossas juventudes. Bom, investir na juventude é investir no futuro do nosso país, é investir num presente com o mínimo de dignidade, deputado Valdeque. Então, fomentar a nossa juventude, reconhecer a sua criatividade, reconhecer o seu trabalho de organização e potência comunitária é o que essa casa pode fazer. Tenho muito orgulho de, ao longo desses três anos e meio de mandato, ter subsidiado esse debate aqui, a partir da cultura, a partir do movimento hip-hop. E, de modo geral, ter sempre, deputado Valdeque, ter sido muito bem recebido pelos meus pares a ideia de que o hip-hop salva vidas e ele liberta mentes. Essa legislação que trouxemos aqui, infelizmente, vem de mais um dos casos de violação do direito da nossa juventude. Porque, desde o início do mandato, quando conversávamos com as mais diversas rodas culturais do Estado, a declaração era de ausência de políticas públicas, mas era que a única política que existia, deputado Valdeque, era a da coerção social, era a da ilegalidade. Então, o que aconteceu no dia 5 do mês passado, em Cabo Frio, na Batalha do Mantém, na comunidade do Manuel Correia, é, para nós, assombroso. Desmonta e desvela tudo o que aqui a gente veio construindo ao longo desses últimos três anos na LERJ, de proteção a essa cultura de rua. A batalha foi, deputada presidenta Tiaju, duramente atacada pela polícia militar, sem nenhuma denúncia anteriormente, afinal, o ataque foi às 10 da noite, e a denúncia, de fato, no batalhão, chegou apenas por volta de meia-noite. A polícia entrou na comunidade, atirou nos equipamentos, gritou com moradores, gritou com crianças, assustou toda a comunidade que, naquele momento, se reunia na quadra para garantir o seu lazer, para garantir o seu direito à cultura. Então, inspirado no vereador Davi, também da cidade de Cabo Frio, que, imediatamente, em contato com as rodas, protocolou e aprovou na Câmara de Vereadores da cidade o tombamento imaterial. Nós, juntamente com o vereador, juntamente com a Batalha do Mantém, com a Batalha do Forte, pensamos e idealizamos esse projeto para a aprovação de tombamento imaterial em escala estadual. Então, para nós, hoje, é uma grande vitória celebrar a aprovação desse projeto, celebrar a vida da nossa juventude e fortalecer a Batalha do Mantém, a Batalha do Forte. Seguiremos atuando na região, inclusive com uma audiência pública marcada para a cidade, já agendada, deputado Valdeque, nossa comissão irá até a cidade, já fizemos diversos atendimentos, e agora faremos uma audiência pública com os entes da cidade, inclusive com o apoio da Prefeitura da cidade de Cabo Frio, que, desde o início, se mostrou muito sensível à questão. Então, aprovar esse projeto para nós é uma grande honra, e seguiremos esse trabalho de acompanhamento da comunidade Manoel Correia e de atendendo as demandas, deputada Tia Ju. Oficiamos o 25º Batalhão para entender o que ocorreu naquela noite, mas, sobretudo, para que não mais aconteça. E aí quero muito agradecer, fechar essa declaração, agradecendo aos meus pares por, mais uma vez, essa Casa reafirmar uma posição contundente de defesa da vida da nossa juventude, tendo um entendimento, a partir da cultura, a partir do hip-hop, que salva vidas e que liberta mentes. Aliás, só para fechar, como diz a batalha, Tia Ju, o verso que eles inventaram depois desse ataque, sabe qual foi? Balas não calarão versos. E encerro a minha fala aqui, referenciando essa fala. Balas não calarão versos. Obrigada, deputada Dani. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Obrigada. 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 Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota ou aqueles que ainda resistem de forma presencial. senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, queria aqui tecer meus comentários sobre duas questões. No dia de ontem, 21 de junho de 2022, equinócio do inverno, deputado Valdeck, o dia mais curto do ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acordou, não acordou porque despertou, não, acordou porque fez um acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, leia-se, o governo do Estado de aprovar o ingresso do Estado do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal. O que implica dizer que ao longo desse ano e mais nove anos estaremos submissos à tutela da União na condicionantes expressas pelo novo regime de recuperação fiscal. Evidentemente que de forma responsável o Parlamento deu a sua contribuição importantíssima para que tal fato ocorresse. Mas, de outro lado, deputado Valdeck Carneiro, temos pouco a comemorar. e por que, senhora presidente? Porque a única coisa que a União teria feito de benefício ao Estado, e eu falei propositadamente, teria feito, foi nesse período dos próximos nove anos, não cobrar a integralidade dos pagamentos que o Estado tem obrigação relativos à dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, tomados com a União ou com o aval da União, que vai ao entorno de 150 bilhões de reais. Mas, se somar com as outras dívidas, a dívida total do Estado atinge a 184 bilhões de reais. Mas, senhora presidente, é preciso dizer que a União não está perdoando a dívida, não está perdoando nada, não está doando nada. É como ela estivesse fazendo o empréstimo com carência de dez anos. E, no período da carência, os juros é de quatro pontos percentuais somado ao IPCA, que é o responsável pela correção monetária. Esse é um negócio esplêndido para quem empresta. Veja a vossa excelência, a taxa Selic está cotada no dia de hoje a 13,25. O que é a taxa Selic de 13,25%? É o valor que o Banco Central define, como seja, a inflação no país para o investidor estrangeiro entrar no nosso mercado. Essa taxa Selic, em geral, tem alguns pontos acima da inflação. para atrair o capital externo. A inflação deste ano está no meio do caminho, mas seguramente ela será uma inflação de dois dígitos na casa dos 12 pontos percentuais. tanto é que os analistas de mercado, o deputado Valdeck Carneiro, estão a dizer, e está nos jornais de hoje, que a taxa Selic para até o final do ano, e, quiçá, no ano que vem, continua em um patamar de alta para fazer que a inflação diminua, se fosse só isso que influenciasse na inflação. Mas estou dizendo isso porque, imagine, deputado Valdeck, se a inflação do ano for 12, mais 4 de juros, iremos pagar 16 pontos percentuais, acima da taxa Selic, que é acima da inflação. Mas aí tem um atenuante. Caso esse juros mais correção ultrapasse a taxa Selic, fica valendo o menor, a taxa Selic. Então, o que eu quero dizer, senhora presidente, que a União coloca no patamar dos investidores estrangeiros para cobrar juros do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Estado do Rio de Janeiro. Então, essa dívida, ela vai se tornar, daqui a 10 anos, impagável. Impagável, senhora presidente, é dizer que o Estado não terá condições de pagá-la. Tanto é que tivemos três anos de regime e o Estado quis entrar novamente, porque naqueles três anos a dívida acelerou mais ainda. Senhora presidente, estamos, deputado Valdeck está comigo, na CPI que apura os absurdos que tem a dívida pública no Estado do Rio de Janeiro. Aquelas dívidas que foram negociadas pelo governo do Estado em 99, que é a parte maior do montante que tem aval da União, ela não é reajustada pelo IPCA mais 4, não, senhora presidente. Até 2013, para contabilizá-la, está sendo reajustada pelo indicador mais grave ainda, que é o IGPDI mais 6% de taxa de juros. Só de 13 para cá, 2013 para cá, é que é o IPCA mais 4. o Estado está sendo extorquido pela União. A União não é banco, não poderia emprestar dinheiro a juros. Porque se V. Exª emprestar dinheiro para alguém a juros, para alguém a juros, a senhora poderia estar cometendo um crime, no mínimo para ser elegante de usura, para ser elegante. porque nós não somos banco, não podemos emprestar dinheiro a juros. A União não é banco, não pode emprestar dinheiro a juros. Além do mais, quem define o juros é a própria União, que é a dona da banca. Isso é absolutamente desproposital. Por isso, que nós não temos muito a festejar. era possível se conseguir isso, sim, mas sempre na esperança que os estados federativos, se é que isso é uma federação, irão se rebelar e conseguir de um novo governante uma pacificação sobre esse problema, através de uma lei complementar federal que seja votada, a dizer que em regime de recuperação fiscal, ou, quiçá, em qualquer regime, se faz a correção monetária pelo IPCA, mas jamais sem cobrar juros, senhora presidente. Então, era importantíssimo que eu esclarecesse essa questão para ficar claro a nossa posição a esse respeito. Mas, senhora presidente, deixo para amanhã comentar aqui de forma mais aprofundada o segundo episódio, que é a votação de hoje. Mas, só realçando, senhora presidente, aquilo que disse aqui. Me abstive porque esta vaga era de escolha da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu aprendi na Constituição aprendi na Constituição que cada poder deve lutar para que não haja invasão de competência de um poder sobre o outro. E pelos depoimentos dos votos que eu vi aqui hoje, quem escolheu o novo conselheiro foi o governador do Estado. Não estou inventando, é só, está tudo gravado, as declarações de voto. Então, evidentemente, eu tinha que votar pela abstenção porque esse certame que acabou não me pertencia, senhora presidente. Muito obrigado. O próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Você dispõe de dez minutos do tempo regimental. deputada Tia Ju, que preside o nosso expediente final, cidadãs, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas que eventualmente ainda estejam no plenário virtual, imprensa e colegas de trabalho aqui da Alerj. deputado Luiz Paulo, eu ia fazer uma parte à vossa excelência, mas preferi usar a tribuna para dar sequência a esse debate que nós temos feito há alguns anos aqui na casa e que nas últimas semanas se intensificou em função do nosso trabalho sob a presidência do próprio deputado Luiz Paulo na CPI da dívida pública, deputada Tia Ju. E esse trabalho e esse debate que a CPI está agora aprofundando, está inaugurando, mas está aprofundando, revela alguns elementos, alguns elementos que já estavam colocados, outros que saltam aos olhos com maior evidência. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, eu já disse isso aqui, Luiz Paulo acabou de dizê-lo, o regime de recuperação fiscal poderia ter um outro nome, deputado Tia Ju. Podia se chamar de regime de repressão fiscal, de coação fiscal, de coerção fiscal, tudo o que ele não é é de recuperação, que na verdade o que ele representa, todos nós aqui estamos cansados de saber, é um alívio de caixa momentâneo para que o Estado não pague a dívida durante um período, entretanto, é bom que todos saibam, registrem e não esqueçam, esta dívida segue contando e crescendo. Tanto é assim que em setembro de 2017, quando o Estado do Rio de Janeiro adentrou o primeiro ciclo do regime de recuperação fiscal, três anos, tinha uma dívida com a União e três anos depois essa dívida era maior, tinha crescido. Então, evidentemente que o regime de recuperação fiscal não equilibra conta alguma, serve apenas como respiradouro, como alívio de caixa, como eu disse, com a dívida contando e com juros escorchantes, o que leva a um segundo ponto, que leva a um segundo ponto, que é o seguinte, a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal, não são agentes financeiros, ou seja, não são bancos, não são financeiras, portanto, não está entre as suas atribuições ou entre as suas prerrogativas fazer empréstimos como se bancos fossem. Bom, quando o FMI faz isso, Luiz Paulo, como o Banco Mundial faz isso, eles cumprem o seu papel de líderes, como eu costumo dizer, da agiotagem internacional, mas a União é outra coisa. O papel da União na relação com os entes federativos subnacionais é o contrário, é de servir como articuladora, coordenadora, de um processo de desenvolvimento que serve a todos, que se os municípios se desenvolvem, se os estados se desenvolvem, se o DF se desenvolve, o Brasil se desenvolve. Então, é muito importante ressaltar que isso representa, e debatemos isso muito intensamente, ontem, com a presença dos nossos convidados, dos nossos expositores de convidados, que ontem foram o doutor Fabrício Dantas, da Procuradoria-Geral do Estado, e o nosso querido colega aqui da LERJ, doutor Rodrigo Lopes, da Procuradoria da Casa. O que fica evidente nesse debate é que é uma clara ruptura com esta peça frágil que usa esse apelido de pacto federativo. A União não está pactuando nada com os estados e com os municípios. Não há pacto algum. Na verdade, a União é um ente que se sobrepõe aos estados e aos municípios, que arrecada nos estados, que devolve muito pouco aos estados daquilo que arrecada, que fixa os critérios de empréstimo, que fixa juros, cobrando juros. Aliás, é preciso que a próxima legislatura do Congresso Nacional, que esta certamente não tocará mais nisso, ao contrário, está inventando agora novos mecanismos de perda de receita para os estados, como agora na questão do ICMS. Mas na próxima legislatura, deputado Luiz Paulo, não é possível que não haja deputados e deputadas, que não haja senadores e senadoras dos estados que estão sendo lesados mais diretamente, como é o caso do Rio de Janeiro, que levantem sua voz, que levantem a sua voz e que proponham, pelo menos para abrir uma discussão, um projeto de lei complementar para impedir e aí, deputado Luiz Paulo, eu não tenho certeza, mas assim, eu acho que não é apenas durante o regime de recuperação fiscal, não, eu acho que em nenhuma circunstância, em nenhum momento, nas tratativas entre União e Estado, entre União e Município, enfim, a União não pode cobrar juros sobre essas dívidas. Essas dívidas têm que ser atualizadas segundo o indicador, mas assim, não é possível ter cobrança de juros, porque do contrário, isso significa uma busca de rentabilidade, uma busca de acumulação de capital por parte da União na relação com outros entes públicos. Então, é preciso levantar a voz, eu inclusive acho, não me refiro aqui a ninguém em particular, mas acho que a nossa bancada federal do Rio de Janeiro é muito calada sobre isso, é muito silenciosa, é muito discreta para usar aqui adjetivos cavalheirescos. Tinha que estar esgoelando, tinha que estar todo dia se alternando dois, três deputados do Rio de Janeiro no microfone da Câmara Federal, naqueles poucos minutos que tem, que lá é um pouco diferente daqui, lá a gente não pode falar, deputado Luiz Paulo, que eu já me informei tanto tempo assim, mas tem que fazer um revezamento lá, dois, três deputados por dia, lembrando que há um desequilíbrio, que não há pacto federativo algum, que há uma relação escorchante, como já foi dito aqui, entre a União e os Estados em relação à dívida, a dívida que é alta, a dívida geral do Estado, a dívida pública toda, já supera 180 bilhões de reais, 184 bilhões, 185 bilhões de reais, sendo que a dívida com a União propriamente dita é 80% disso, o que gira em torno de 150, 148 bilhões de reais. Portanto, quero aqui fazer essa manifestação, aproveitando a sequência da intervenção do Luiz Paulo, dizendo que, um, não há pacto federativo algum, dois, esse regime não é de recuperação fiscal coisíssima nenhuma, coisíssima nenhuma, e é um absurdo, um escândalo, que a União possa faturar cobrança de juros nas costas dos Estados, cujo desenvolvimento e cujas contas públicas ela deveria ajudar a equilibrar, deveria promover insumos, promover alternativas de equilíbrio das contas dos Estados, dos municípios, que seja de interesse não só dos Estados e municípios, mas de interesse nacional. E, por último, eu quero ainda aproveitar a ocasião para restituir aqui uma importante audiência pública que foi feita nesta Casa hoje, pela Frente Parlamentar em defesa da luta antimanicomial, em parceria com a Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica da Câmara Municipal do Rio, aqui nesta Casa, sobre a situação da cidade do Rio de Janeiro em relação a dois principais aspectos. Claro que outros temas apareceram, mas em relação, deputada Tiaju, aos centros de convivência, como um dispositivo importante da rede de atenção psicossocial, da RAPS, um centro de convivência que desenvolve atividades ligadas à arte, à cultura, à produção cooperativa de bens, enfim, que funcionam como terapêuticas para pessoas em situação de sofrimento e transtorno mental, na linha da desinstitucionalização dos pacientes, na linha do atendimento fora de manicômios, fora de hospitais psiquiátricos. É verdade que o Rio de Janeiro nos últimos 20 anos reduziu drasticamente, ainda bem, as internações de longa duração de pacientes de saúde mental. Nós temos cerca de 60 internados de longo prazo aqui no Rio de Janeiro. Nossa meta é zerar isso, não só na cidade do Rio, mas no estado do Rio como um todo. E, ao mesmo tempo, pensar na situação dos profissionais que trabalham nos centros de convivência, que trabalham nos dispositivos, nos serviços de residência terapêutica, nos CAPES, CAPES-AD, CAPES-C, essas estruturas que V. Exª conhece, muito precarizadas nas condições de trabalho, são terceirizados, trabalham com OS, trabalham vinculados ao Rio Saúde, vários vínculos diferentes. Hoje, inclusive, foi anunciado lá na audiência a interrupção, o fechamento momentâneo, pelo menos, espera-se que momentâneo, de um desses centros de convivência na Zona Oeste, porque, olha só, funcionava numa lona cultural privada, que tinha um convênio com a Secretaria de Cultura do município, que emprestou uma sala para que esse centro de convivência que é ligado à saúde, a vossa excelência está entendendo? Uma coisa completamente rocambolesca, espiralada, um labirinto institucional, é preciso que haja uma política clara que regularize a situação dos centros de convivência e profissionalize as condições de contratação de trabalhadores das equipes multiprofissionais que atuam nesse centro de convivência. Inclusive, é preciso que o município do Rio desencadeie o processo de concurso para contratar por longo prazo, já que essa é uma política de longo prazo, é uma política de Estado, contratar psicólogos, contratar médicos, contratar assistentes sociais, contratar terapeutas ocupacionais, contratar assistentes sociais, enfim, contratar por concurso público para que tenha uma carreira, tenha uma carreira estruturada, segura, duradoura, como deve ser essa política de Estado fundamental que é a política de saúde mental. Não desconheço, quero aqui dizer, não desconheço os avanços dos últimos 20 anos na capital em matéria de desospitalização, não desconheço, acho muito importante, acho muito importante que a gente tenha na cidade do Rio de Janeiro uma trajetória de política de saúde mental na linha da reforma psiquiátrica, mas ainda há muita improvisação e é preciso conter que nós estamos num momento adverso, o governo federal é um governo que tenta produzir retrocessos a cada dia em relação aos avanços da luta antimanicomial, as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, as portarias editadas pelo governo federal, não favorecem, ao contrário, dificultam o funcionamento cotidiano dos dispositivos da RAPS, favorecendo novamente a lógica manicomial, a lógica das internações, a lógica dos manicômios, portanto, é bom que a cidade do Rio de Janeiro tenha essa força, mas, ao mesmo tempo, é preciso completar esse trabalho e institucionalizar, regularizar e dar segurança para quem trabalha e fazer uma plena incorporação institucional dos centros de convivência à rede de atenção psicossocial. Presente na audiência o superintendente de saúde mental do município, doutor Hugo, que conhecemos há muito tempo, enfim, vossa excelência deve conhecê-lo também, falou que, em relação à regularização dos centros de convivência, falta uma portaria do Ministério da Saúde para disciplinar exatamente qual é o papel institucional dos centros de convivência. Eu lembrei que, mesmo sem ter portaria do Ministério da Saúde, os municípios têm autonomia para disciplinar no plano local, no território do município, uma política pública em que os centros de convivência tenham um lugar privilegiado, estável, institucionalizado no campo da política de saúde mental na perspectiva da luta antimanicomial. Portanto, faço aqui esse depoimento, restituindo de maneira sumária essa audiência pública e lembrando do protagonismo na audiência de trabalhadores, de familiares, de usuários, inclusive fazendo uso da palavra, se manifestando na audiência e lembro de um caso específico de uma mãe, de uma criança que disse, inclusive, que faz questão de levar a sua filha, que tem nove anos, está concluindo, está no quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental, e ela disse que leva a sua criança para esse centro de convivência ligado à arte e à cultura na Zona Oeste, mesmo com sua filha não tendo nenhum transtorno, para que ela ajude a combater o preconceito, ajude a combater o estereótipo da convivência de pessoas ditas saudáveis com pessoas ditas anormais, enfim. Então, ela falou, na audiência foi um depoimento muito tocante, ela falou, eu levo a minha filha, eu sou da região, sou da Zona Oeste, e o meu gesto de levar a minha filha para participar dos ateliês, das oficinas, das atividades artístico-culturais promovidas por esse centro de convivência, eu acho que é uma forma de contribuir para quebrar o preconceito. Minha filha não tem nenhum transtorno e convive em plena harmonia, em plena horizontalidade, em pleno diálogo com crianças e adolescentes que sofrem algum transtorno, que ali no centro de convivência estão ajudando com essas terapêuticas a superar esses desafios. Então, muito bonito o depoimento dessa mãe, e eu faço aqui, portanto, esse registro desta importante audiência pública que reafirmou na Assembleia Legislativa, reafirmou na Câmara Municipal do Rio, através das duas frentes parlamentares, a nossa aqui, que o Flávio preside, da qual eu participo, o Mink, o Ilomar, Renata, e na Câmara Municipal do Rio, presidida pela vereadora Tainá de Paula. é viva ainda, muito viva, a luta antimanicomial e a defesa dos preceitos e das práticas da reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro e é preciso que se propague por todo o Brasil, sempre lembrando da memória de uma mulher valorosa que nos inspira a todos nessa luta, que é a médica alagoana Níce da Silveira. Muito obrigado. Obrigada, deputado Valdeque. Antes de encerrar a presente sessão, estarei lendo aqui, para que fique registrado nos anais da casa, o ofício do gabinete do deputado Márcio Pacheco com a sua renúncia. Senhor presidente, tenho a honra de dirigir-me à vossa excelência para nos termos do inciso segundo capítulo do artigo 256 do Regimento Interno da Casa comunicar a minha renúncia em virtude de ter sido eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Valo-me da oportunidade para reinterar a protesta de elevada estima e distinta consideração assinada ao deputado Márcio Pacheco. Senatíssimo senhor deputado André Ciliano, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lido o ofício da renúncia do deputado Márcio Pacheco, agora conselheiro do Tribunal de Contas, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de tarde e uma boa noite. e uma boa noite com finalidade. Tribunal de Contas de Inhereleto